Boa tarde, boa noite ou bom dia meus amigos queridos, antes de mais nada quero te pedir que se não for inscrito no canal inscreva-se aí embaixo, ative o sininho e deixe aquele like maroto que só você sabe dar. Hoje vamos falar sobre uma reflexão, mais uma bela reflexão para você. O autor desta história conta sobre suas muitas lembranças vividas no decorrer da sua vida. Acontecem tantas coisas boas e ruins em nossa vida, mas com toda certeza, lembramos mesmo é de poucas e sempre tem aquela lembrança que está sempre em nossa mente. Me diga, é assim com você também? Assim conta o autor, tenho muitas lembranças da minha casa e da minha infância. Lembro da casa em que morávamos que era perto da linha do ônibus do nosso bairro e a gente ouvia quando ele passava. Sabíamos até os horários, parecia que estava no quintal de casa. Lembro que era tarde da noite e meu pai esperava pelo ônibus que o levaria ao trabalho, na empresa onde trabalhava e seu turno começava a uma hora da manhã. Naquela noite resolvi esperar com ele no escuro para me despedir. Seu rosto estava triste, pois eu, o seu filho mais velho, com 19 anos, fui chamado para servir no fronte de ajuda humanitária nos países tomados por tragédia. Eu deveria me apresentar até às seis da manhã no dia seguinte. Enquanto meu pai trabalhava nos motores da empresa, eu estava embarcando rumo à Europa. Lembro que naquela noite meu pai colocou as mãos sobre meus ombros e disse Meu filho, tenha cuidado e se precisar de alguma coisa, me comunique que eu consigo para você. De repente ouvimos o barulho do ônibus que estava vindo. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, me abraçou suavemente, me beijou o rosto e murmurou Amo você, meu filho. E entrou no ônibus que fechou as portas e sumiu da escuridão. Um mês depois, aos 48 anos, meu pai faleceu. Hoje tenho 65 anos e agora, lembrando disso, e há pouco ouvi um repórter falar na televisão que a maior herança do homem são as suas lembranças e tenho que concordar, pois já passei por tanta coisa. Tenho uma vida cheia de experiência e a maior lembrança que tenho é aquela de uma noite onde no escuro, esperando o ônibus, meu pai disse Amo você, meu filho. Essa mensagem nos faz lembrar do quão é único o momento de amor e de paz que sentimos ao ouvir estas palavras. Momento de gratidão, de fé, de reconhecimento. Em tempos de pandemia, quando a saudade que guardamos do coração parece que vai explodir, ela vem em forma de lágrimas e escorre pelo nosso rosto. Muitos devem ter saudade de momentos simples, na igreja, em casa ou na escola, em um almoço, um culto, uma missa, uma aula na escola. As melhores lembranças nos trazem à mente o quanto é vida bela, a vida é bela, por mais difícil que ela seja. E nos mais simples detalhes, palavra de um autor desconhecido diz Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você, que deveria dormir, filho, O abraçaria mais, apertado, e pediria ao Senhor que o protegesse. Se eu soubesse que seria a última vez que deveria sair pela porta, eu te chamaria de volta para abraçá-lo mais e beijá-lo mais. E te falaria várias vezes o quanto eu te amo. Se eu soubesse que essa seria a última vez que te ouviria orando, eu filmaria cada palavra, cada gesto seu, para eu ver de novo dia após dia. Ah, se eu soubesse que seria a última vez que eu teria gastado muito mais tempo que abraçando, te beijando e te dizendo Eu te amo, eu te amo. Estaria estaria ao seu lado, partilhando os momentos do dia contigo, ao invés de pensar que haveria outras oportunidades de estarmos juntos. Pensava que haveria um outro dia para estarmos juntos, a ti, e te dizer o quanto eu te amava. Mas este dia passou, e eu não falei isso. Pensava que teria uma nova chance de dizer para você, posso te ajudar em alguma coisa? Muitas vezes perdemos a oportunidade de falar e fazer tudo isso. E muitos que ouvem estas palavras sabem disso. Sabem do que eu estou falando. Pois também já devem ter perdido esse tipo de oportunidade. E hoje pode ser a última oportunidade de você abraçar e dizer Eu te amo. És precioso para mim. Não espere pelo amanhã, pois pode ser tarde e talvez ele não chegue mais. Use o seu tempo livre para abraçar mais a quem você ama, para sorrir mais, para beijar mais aqueles a quem ama. Gaste um tempo para dizer me desculpe ou me perdoe. Obrigado, gratidão por você me ajudar, não foi nada, está tudo bem. Eu te perdoo, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje. E se o seu coração está sentindo amor agora, essa sensação, por mais prodigiosa que a natureza possa ser, ela não conseguiria lhe dar. Só Deus para justificar esse sentimento tão nobre que escrevem em sua mente. E pulsam em seu coração, eu estou aqui, eu amo você, meu filho. Sou Eliu Brito, do canal Afilhadex Reflexões. Inscreva-se em nosso canal para estar conosco sempre e ouvir mais de nossas histórias. Em nome de Jesus que ele te abençoe. Amém.